Hoje eu me sinto muito mais preparado para falar sobre política e debater os assuntos da cidade do que há muitos anos atrás. Para as pessoas que, para você que ainda não sabe, desde 1995, não sei se você lembra do período em que o ex-prefeito de Caxias, Humberto Coutinho, formou a frente que acabou vencendo as eleições naquele ano. Ou seja, daquele período para cá, eu venho acompanhando a política caxiense, assistindo às sessões da Câmara Municipal, vivenciando junto com os caxienses as demandas da cidade, aquilo que a população mais precisa. E como jornalista e como cidadão, a gente sempre busca noticiar os fatos, as notícias, com aquela isenção que o jornalismo prevê dentro dos seus princípios. Porém, sempre me chamou e muito me incomodou também muitas realidades que a gente vivencia pela cidade. E isso acabou também me levando, vendo os problemas sendo debatidos na Câmara Municipal de Caxias, a me interessar cada vez mais pela Câmara Municipal de Caxias, ou seja, para buscar uma representação condizente com aquilo que a população de Caxias também precisa.